Estimular projetos que modernizem a educação básica do país. Essa é a proposta do MEC e da FINEP, financiadora de inovação e pesquisa ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia. E para isso, vale apresentar novas metodologias e sugerir recursos digitais que ajudem no processo de ensino. O FINEP está disponibilizando um total de 500 milhões de reais para os projetos escolhidos. As linhas temáticas prioritárias eleitas pelo Ministério da Educação junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia e FINEP são a personalização do ensino, a metodologia ativa de ensino, os recursos educacionais, principalmente digitais, para ensino de aprendizagem e também os ambientes de estratégia e processos promotores de inovação. Os projetos devem ser de, no mínimo, 3 milhões de reais e as instituições podem pagar com juros mais baixos. O pagamento pode ser feito em até 12 anos. Nós aqui estamos falando de um financiamento e as regras, o atrativo para que a pesquisa, o desenvolvimento do trabalho seja, são bônus dentro do financiamento com uma redução da taxa de juros. Para participar, as instituições de ensino superior devem estar funcionando há, no mínimo, 3 anos e devem ter receita bruta superior a 16 milhões de reais. Para solicitar o financiamento, é preciso acessar o site do FINEP, preencher um cadastro e enviar o projeto. O papel da FINEP é levar ciência, tecnologia e inovação a toda a sociedade brasileira. Portanto, não poderia ser diferente em relação às instituições privadas de ensino superior. Pela primeira vez, e de forma muito interessante, a FINEP e o MCTIC trazem essa novidade, que é colocar o olhar com um atrativo muito importante para também a aprendizagem da educação básica brasileira.